É um metro, eu tenho um metro de tricolinho, tá? Então, eu quero... Tô desenhando aqui pra mostrar pra vocês de forma prática qual que é a conta, né? O que vocês precisam levar em consideração na hora de comprar o tecido, né? Quanto de tecido vocês vão precisar pra fazer os guardanapos de vocês. Então, mais outro de... Eu já sei que na largura eu consigo fazer três, tá? E já mostro. Agora, na altura dele, no comprimento, né? Eu vou ter, então, 84. Vai sobrar 16 centímetros. Então, são seis. Olha só. Vamos seguir o raciocínio aqui, gente. Como que a gente vai fazer essa conta? Isso aqui vai servir pra toda vez que vocês forem comprar tecido pra fazer os guardanapos de vocês. Seja ele de tricoline, de linho, de percal, o que vocês quiserem, tá? O percal... Deixa eu ver se vai dar tempo de falar um pouquinho dele, né? Vou falar rapidamente sobre o percal. Mas, ó, um guardanapo de 40 centímetros, onde eu preciso de 2 centímetros de margem de costura... Então, eu vou desenhar um quadrado de 42 por 42. E eu vou ter que ocupar a área de 1 metro de tecido. Aqui eu tenho 1 metro e aqui eu tenho 1 metro e meio, que é a largura do tricoline. Então, quantos eu vou conseguir? 6. Em 1 metro de tricoline, com 1 metro de tricoline eu consigo fazer 6 guardanapos, tá?